E galera, beleza? Bom aqui o EliaXD, estamos aqui então com a parte 2 de Atelier Risa ou Las Aventurietas de Liza e Sus Amigos, né? Que aqui parece também, né? O enredo não chega a ser, né? Nível História Mexicana, né? A Klaus não é mexicana, mas é aquela coisinha bem suave. Então vou fazer minhas zoeiras eventualmente aí, se estejam acostumados. Enfim, a gente deu a intro no último episódio aí, né? A gente viu sobre a Risa ser uma doidona do caralho, querer viajar o mundo aí, levar os amigos pro rolê. E aí eles salvaram a Klaudia, né? Do monstro lá, levaram um pau, depois foram salvados, salvos, né? Pelo Impel, que demonstrou alquimia e a Risa ficou chonada em alquimia desde a primeira vez que viu. Então agora a gente vai até o alojamento que eles arranjaram na cidade. Como eu comprei e tinha dado, né? A época lá, que se não me engano foi por um milhão de cópias que vendeu, eles deram essa roupinha pra Risa aqui, gratuita. Vou tá jogando aqui pra embelezar o nosso lindo pardo de coxas. Tá jogando com essa roupinha aqui, que ela é maneirinha. A roupa mais como se vestisse ela com o visual da Klaudia, né? Ela fica parecendo a Klaudia, assim. O que é o visual mais padronizado da... Seria, né? O visual mais padronizado da franquia Teller, né? Se for pensar. E, cara, deu uma travada linda ali. Maravilhoso. Então a gente vai atrás deles, beleza? Onde você pensa que você vai? Prometeu ajudar a fazenda hoje. O pai dela é bem mais sossegado. Você mima muito ela. Eu tenho um trabalho muito importante hoje, mas... Ah, você tem que fazer muitas coisas. Primeiro, você precisa de água. Primeiro, você precisa de água. Você precisa de água por um dia. Você precisa de água por um dia. Você vai dar as costas, filho. É óbvio que ela vai vazar, né? Você vai dar as costas, filho. É óbvio que ela vai vazar, né? Falando pra quem? Não. Um... De... Não sei. Devemos sair para o Dourar. Mas... Ainda não, já vamos lá. E deu o bolo, pai. Vazamos de lá, trampai aos caralhos, cabulamos ali e vambora. Ali depois vai ser lojinha, né? O amiguinho ali vai fazer a lojinha depois para nós. A dedzinha é bonitinha, visualmente como eu falei, o jogo é muito agradável, né? A atmosfera dele é muito pacífica. Temos que ir para Old Town, né? Vai para cá. Chegando. Olha o losango ali, ó. O mapinha nos leva ao barraco novo aí do Empire da Lila. Barraquinho bonitinho ainda. Não tem certeza aqui, né? Onde está tudo? Onde está tudo? Por que o Ren está tudo tudo? Não, não só o Riza. O que está tudo? O que está tudo? Ah, tudo bem. Desculpe! Onde está? Onde está tudo? Ele está. Ouviu. Aqui está, está em casa de um lugar que está em casa Como uma obra é difícil Você diz assim, não é que o Noziku gosta de mim E aí, você disse que tem o nome de nós? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Lila, veja como uma luta que você derrubou quando derrubou a essa espécie. Eu tenho que me derrubar a minha pesquisa de um recado de um recado de Krinto. Então, não é? das ruínas sobre o livro. E o Ryza, obviamente, querendo aprender alquimia. Ah... Onde você responde? É só isso. Mas nós não temos tempo. O que aconteceu, Angel? O que aconteceu? Onde você achou esse livro? Onde você achou? Onde você achou? Onde você achou? Onde você achou isso? É... Bem... Vila, aqui é o lugar. É... É... Você, se você pode te ensinar a esse lado, se você pode te ensinar a sua mente. É verdade? Eu fiz! Eu vou fazer tudo! Eu vou fazer tudo! E o que você achou? Onde 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 você achou? Não é tão fácil a alquimia, mas dane-se. Vamos lá. Onde você achou? Onde você achou? Onde você achou? Onde você achou? Onde eu achou? Não é exatamente do nada, né, o jeito que ele tá explicando. Mas há a parada de transformar coisas, né. Você sabe o que você quer dizer? Ah, eu acho que... Eu quero te ensinar a ler 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 a ler. Mas eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não vou explicar apenas uma linguagem. Eu vou fazer isso. Mas eu acho que... Ele é um tipo de compreensão. É isso mesmo. Você tem que saber qual é a questão. Você... O nome é? Sim. Eu sou Risa. Eu sou Risa. Ok, Risa. Eu vou pegar o meu nome. Eu tenho que pegar o meu nome. Eu já tinha que pegar o meu nome. O meu nome é o meu nome. O meu nome é o meu nome. Eu entendi. Eu vou pegar o nome. O que é o que é o nome? O que é o nome de cempe, o que é o nome. Primeiro, o nome é o nome do cempe. Eu entendi. Eu vou mostrar. Você está em um nome. Você está bem tranquilo. Não, mas... É o meu primeiro passo! Hum? Ah, sim. Eu quero saber um pouco, mas... É o meu. É o meu. Sim, o que é isso? É o meu primeiro passo. É, esse jogo também é bem detalhado nessas paradas assim, tá ligado? Tipo, cenário e tudo mais. Não só isso, né? Visualmente, os personagens, você vê que eles têm a dor no pra caralho, né? São bem detalhados. Uma característica bem comum também da franquice. Vai ter que ver se... Oh, essa dama, hein. A gente tem que ir embora, que não tem três pessoas, né? Ah, agora eu vou ir para a casa, né? Não, vamos lá? Vamos lá pro fogo, né? Hum? É o Maseki no Morio... Hum, você pode fazer um passeio em casa? Você tem que vergonha com um cara de risco... Você tem que vergonha... Você tem que vergonha com esse bairro perto da cidade? Não diga, não tem tempo de fazer. Vamos lá. Ah, ah, ah! Então. Os rios e os inimigos vão te levar. E agora vai falar do Guide Board ali que dá para a gente fazer o Warp para os lugares o que facilita bastante a nossa movimentação por hora que a gente já pode voltar direto para o quarto e isso agiliza demais depois a gente vai ter também fast travel para vários pontos do mapa no geral mesmo então mas ali no caso no início falou das lozinhas né para poder tá fazendo os warps lá tá vendo aí tem os portos e tals o caso vamos pegar de trás de trás de imbecila aqui vamos pegar por aqui primeiro né a gente vai voltar para lá inclusive acho que dava para ter dado tp para cá também né que tem a luzinha ali Ah não não é por aqui caralho eu lembrava de ter que ser por aqui mas vamos lá então e a lá agora já dá para ir direto verdade eu confundi achei que ela de lá é nessa daqui não sei que já ficou bem explícito né que ela só mete a cara nos problemas do Bem, se você estiver bem, se você estiver bem, eu vou voltar para a casa para o Ampere. Na verdade, eu tenho que fazer uma preparação com o Lira. Não é perigoso, mas você pode fazer o Liza. Se você estiver fechado com o Liza. Então, vamos lá. Tem coisas que a gente vai conseguir pegar apenas simplesmente pegando do chão mesmo, apertando X e quadrado. E sim, podem dar itens diferentes dependendo do que você faz. No caso aqui, a gente não tem muita opção. A gente só pode bater com o cajadinho ou pegar no chão. Mas mais para frente, com as outras ferramentas que a gente for fazendo, a gente vai podendo coletar diversos materiais de um mesmo spot. O material vai depender do que a gente usa para pegar, né? Ok. Vamos fazer isso. Vamos voltar para o Ampere. Mas no início, é o básico. Ou pega do chão, ou bate com o cajadinho mesmo. Como foi? A primeira vez. Foi muito divertido. Só que eu não me lembro. Eu acho que tem coisas tão divertidas. Entendi. Uma coisa divertida. Ou seja... Ou seja... Ou seja... O que é isso? Não. 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 때문에 a sintetização. Ou no caso, a receita dos itens, né? Para gerar coisas fortes para a gente poder usar. Ou para progredir durante o jogo. O Teller se solidificou nisso. E o engraçado é que nesse jogo da franquia isso foi extremamente simplificado. Principalmente pra novatos, né? Explicando ali que é adicionar materiais. Ela tem a qualidade do material, o tipo, né? Nesse caso ali, fala pra I1. Quando ele foi colocado ali. Ele adicionou um item, pode ser adicionado dois. Quando foi adicionado dois, ele liberou ali. Aquele primeiro slot, como diz ali, você vê que é por efeito. Então ele adicionaria efeitos no item final. E esse outro adiciona qualidade, né? Por isso que quando colocou a água, deu o level up ali, tá ligado? Aí ele acabou gerando um básico só com isso. Só pra demonstrar e fez um suplemento verde ali. De rank C. Coisa básica. Olha lá, pra fazer esse neutralizador, tudo que você precisa é de grama e água. Agora sua vez. Agora eu só vi. Se você quiser ver, você pode ver se você quiser. Se você quiser ver, você pode ver se você quiser. Para sintetizar um item, você precisa ter a receita e um nível de alquimia maior do que o do item. Sim, sem receita e sem o nível de alquimia não dá. Por isso que tem aquele A level ali, que é o da alquimia, né? A gente vai subindo o nível de alquimia à medida que vamos progredindo e fazendo coisas. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, tem os elementos, né? Que são determinados pelas cores. Aqui nós temos duas plantinhas que é o mesmo. A gente precisa colocar duas para poder abrir a qualidade ali, né? Que necessita de dois itens verdes que tá travando, né? Tá vendo? Falando que é verdinho dois. Quer dizer que precisamos colocar dois verdes para abrir. Porque aconteceu. E aí a gente deu, né? O efeito da qualidade de Sainte ali ser mais cinco por causa das duas plantinhas que a gente colocou lá. Se tivesse sido, sei lá, cinco, ia pra Sainte Quality 12, tá ligado? Então, vamos colocar o que? É a água, vem. E é isso. É óbvio que a gente tá fazendo o básico, mas você percebe que tem muito mais cadeias ali que a gente poderia fazer um item muito mais complexo, né? Como aqui é a início da alquimia, a gente vai fazer só isso mesmo. Que é igual o que ele mostrou pra gente. E fizemos. O level de alquimia upou. Primeira vez que a gente fez, né? Como foi? E aí, é isso que é bom, né? Como foi? Aqui também está a alquimia. Não, aqui também está a alquimia. E aí, você pode fazer? Ah, é isso que eu quero fazer. E aí, eu vou fazer. O braço dele tá zoado, ele consegue fazer o básico, mas nada além, né, do básico, a coisa mais delicada assim, ele não consegue. Aí você se estimulou ela, falou pra ela praticar, pra ela descobrir o próprio estilo. Não tem o que dizer, não tem o que dizer. Entendi. Ah, não, não. Entendi. Em vez de, por favor, por favor. Sim, vamos enviar esse livro. A partir do básico de lenkin, ele vai dar o que algumas receitas estão disponíveis. É? É bom! Obrigado! Você não precisa de um livro, então não precisa. Você não sabe se não, não sabe se não. E se você puder fazer uma construção de uma forma独特al, isso é um artigo de lenquim. Você tem uma empresa que está vendendo um pouco de um livro que está vendendo? Sim, tem. Tem uma empresa de fressa na cidade de Fressa. Eu acho que tem um livro que está vendendo um pouco. Então, você pode comprar um livro que está vendendo e ver o que está vendendo. Entendi. Vamos lá! Primeiro, vou ler o livro que está vendendo em casa. manda ver né, a jornada do autoconhecimento, ela tem talento sim que a gente conseguiu fazer, o engraçado é que tipo fica sempre aberto de onde vem esse talento, nunca é descrito e nunca ela puxou nada né, disso antes ela simplesmente fez na cagada a primeira vez e é isso aí. Então vamos atrás agora de mais coisas, olha lá, vamos atrás de mais receita aí do que fazer e agora a gente faz assim mais rápido né, vamos abusar do agora pensando antes de tudo eu tenho que pegar um caldeirão aonde eu arrumo tem um potão ali ó, um panelaço ali ai, veio lá, você nunca threw me geliyor material também já entrou lá noud a supervisionamento, o cara de quem está pronto é isso que chama Taylor né a franquia relacionada a isso atrio é que é essa franquia? é o que é essa grande cocina? Ampere-san, eu te ensinava o que eu quero fazer antes de fazer o que eu quero fazer O que é esse pão? Onde está esse pão? Não é um pão... Bem, o pão estava em casa, mas... O pão é o pão! Primeiramente, o que é que não tem isso? E aí, o que é o ateliê? O pão é o pão de pão de pão de pão de pão de pão de pão Tchau, tchau. Eu acho que todos conseguimos fazer isso. Eu não posso ganhar. Ok. Primeiro, eu vou fazer o livro que recebeu a Ampels. Vamos fazer tudo em uma vez. Os ingredientes... Ah, eu acho que eu tenho certeza que eu tenho que fazer com o pai suave em casa. Vou procurar. são mais automáticas lá eles vão pedindo coisas básicas ali para fazer algumas é de combate as da risa normalmente é de material né então a gente vai fazendo durante a progressão natural do jogo e aí quando vem ali você lê um livro lá até essa animação zinha a gente aprende a fazer coisas no nosso caso tem explosivo uni grass beans bombe e os suplementos básicos tá então deixa eu dar uma olhadinha aqui já a lá aí aqui a receita mostra já exatamente o que que a gente precisa tá sem a gente precisar ficar é indo atrás tá ligado ele mostra o mapa do item quando a gente marca o item a gente pode marcar ele como favorito ali também aqui é para gente checar a árvore a gente pode também deixar meio que pré-definido depois que faz uma vez o item para poder tipo fazendo aquela qualidade que a gente já tinha né feito uma vez e não tem que ficar fazendo de novo tá ligado do zero esse item beleza a lá adicionando as missãozinha e aí a base de fazer né de construir os itens fica em cima disso e dos materiais mas isso vai ficando mais próximo agora só no fim da parte 2 finalmente a gente foi introduzido ao que é o básico da franquia do atelier que a parte da alquimia né e montamos o nosso atelier aqui improvisado no nosso quartinho aqui vamos atrás da doideira não sai fazer altas bruxarias aí então obrigado vocês terem visto a parte 2 valeu aí todo o feedback que vocês estão dando muito obrigado dá o feedback aí também que eu sempre peço né dá um gostei se gostou se não gostou por alguma razão não não gostei mas dá para dar aquela ajudada aí né para a gente da melhorada para os próximos vídeos las aventuretas de laiza e sus amigos aí né pelo universo mágico e las alquimias doidas beleza no mais é isso nos vemos na parte 3 tá ligado usamos então na parte 3 e a gente se vê lá tá brigadão aí galera até mais e aí inclusive esse é um projeto que tá sendo ajudado né ele foi comprar inicialmente por um sub se vocês quiserem estar apoiando aí o canal e tudo mais sempre tem o qr-code e a chave aleatória no final na descrição beleza então gente se vê no próximo valeu o pente com a audiopower sem auto power piu piu ai o pintinho ganha a audiopower aí fica como piu piu